Com o passar dos anos Por isso eu canto assim Quero te encontrar Mas já faz três semanas Que te busco e procuro Mas não estás aí Com saudade escrevi Todas estas palavras O que eu quero é amar-te E viver junto a ti Pois eu sofro tanto E sinto tanto tua falta Não vou suportar Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero sim, porque ao mesmo Bate forte essa saudade Bate forte, não deixa eu esquecer você Jura Que não vais me esquecer Pois eu amo você Nunca vais me deixar Jura E os mares que descobri Um dia vier fazer Esse amor se acabar Jura Eu sempre vou te amar Jura Nunca vou te deixar Jura Mas eu sempre vou te amar Agora que eu descobri Que o amor que sinto por ti Do superior Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero sim, porque não vê Com o passar dos anos Sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia Vás viver junto a mim Sei que estas palavras Nunca vão expressar O amor que eu sinto Por isso eu canto assim Quero te encontrar Mas já faz três semanas Que te busco e procuro Mas não estás aí Com saudade escrevi Todas estas palavras O que eu quero é amar-te E viver junto a ti Pois eu sofro tanto E sinto tanto da falta Não vou suportar Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero sim, porque não vê Bate forte essa saudade Bate forte não deixa eu esquecer você Jura Que não vais me esquecer Jura Pois eu amo você Jura Nunca vais me deixar Jura Se os mares que descobri Um dia vier fazer Esse amor se acabar Jura Eu sempre vou te amar Jura Nunca vou te deixar Jura Pois eu sempre vou te amar Agora que eu descobri Que o amor que sinto por ti Do superior Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero sim, porque não vê Que o amor que sinto por ti 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 Que o amor que sinto por ti